Apanha essa rosa do galho Quando o amor nascer depressa O coração alucina Dói no dia em que começa E dói mais quando termina Sua boca é tão pequena Tão pequena e tão singela Eu não sei como é que cabem Tantos beijos dentro dela A mulher quando é bonita Modelo de perfeição Faz muito bem para a vista E maltrata o coração Apanha essa rosa do galho Não deixa a rosa cair Cuidado menina querida Meu benzinho vem por aí